E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta palavra existe uma promessa de Deus, de que Cristo estaria conosco todos os dias. E quando nós falamos da presença de Deus conosco, entendemos que o Espírito de Deus está nos consolando, nos confortando e presente em nossas vidas, no nosso dia a dia. Deus prometeu não nos deixar só, Deus prometeu estar conosco. A Bíblia diz no livro dos Salmos que o anjo do Senhor, o anjo no singular, lembra aí, não são os anjos, mas sim o anjo do Senhor. Ele acampa ao redor daqueles que o temem e dá livramento. Deus com seu Espírito está conosco. Quantas vezes achamos que estamos sozinhos, neste mundo onde o que impera é a competitividade, o individualismo, o egoísmo. Nós estamos vivendo rodeados de pessoas em um mundo globalizado, onde a tecnologia tem se avançado. E as pessoas se falam cada dia menos, se comunicam cada dia menos, onde os relacionamentos estão a cada dia difíceis de serem vividos de uma maneira real. Vivemos em um mundo virtual, onde as pessoas estão robotizadas e cada uma delas dentro da sua própria bolha, vivem como se aqueles que estão ao seu redor não existissem. Alguns deles vivendo em início de depressão, outros se enclausulando dentro de quatro paredes, outros amanhecendo o dia na frente de suas máquinas computadorizadas, de seus aparelhos celulares. E a cada dia fica difícil a convivência, a união, o amor e o verdadeiro relacionamento entre seres humanos. Provocando, em alguns casos, a solidão. Mas a palavra que foi citada no início deste vídeo nos traz um conforto para a nossa alma. Quando lançaram aqueles três jovens na fornalha de fogo, a Bíblia nos mostra que existia um quarto homem que passeava no meio do fogo. Era o Deus teofânico, provando que está verdadeiramente conosco. Quando lançaram Daniel na cova dos leões, Deus poderia livrar ele da cova. Mas Deus deu livramento a ele dentro da cova. E a Bíblia diz que o anjo fechou a boca do leão. Lembra que no início do vídeo eu falei que o anjo acampa e Deus usa? Porque o escritor aos hebreus, ele deixou registrado que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos não recebem adoração, até porque também nós aprendemos que não devemos adorar anjos. Porém, eles têm a sua parte, a sua contribuição no nosso dia a dia. Quando pegamos a Bíblia Sagrada e observamos Saulo perseguindo os cristãos ali e indo em um caminho ali de Damasco em busca desses seguidores de Cristo para destruí-los. Deus, que é aquele que cuida de vocês, zela pela sua vida. Enquanto você dorme, Deus está ali cuidando de ti. A Bíblia diz que Cristo se apresenta em um resplendor ali de luz, provando que até no momento em que somos perseguidos, Deus está conosco. Você está sendo perseguida? Você está sendo perseguido? Então, glorifica o teu Deus, isso prova que você está vivendo o verdadeiro Evangelho. E Deus está contigo e não vai permitir que os teus inimigos, os teus adversários prevaleçam contra ti. E Deus deu vitória, convertendo a Saulo e glorificando o nome dele na face da terra. A Bíblia nos mostra, queridos, que até na hora da nossa morte, Deus está conosco. Quando Estevão pregava o seu sermão, no capítulo 7 de Atos, e foi apedrejado, a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus, viu o trono do Senhor Jesus em pé, à direita de Deus. No momento em que somos apedrejados, desprezados, esquecidos, humilhados, criticados, pisados, Deus está conosco. Então, nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma dificuldade, é motivo nem razão para você virar as costas para este Deus. Creia, receba essa palavra. Deus está contigo. Brate da vitória. Um abraço.